E no próximo bloco, descoberta macabra. Mais de 100 ossadas são encontradas em lixão do rio. Enfim, na sala de aula, alunos que perderam o ano por falta de equipamentos em escola, voltam a estudar. Cara, isso é gigante demais, né? Ô, gente, você não faz ideia. Tem que ser robo? Beba com moderação. Gente, eu acabo de criar um jeito de você não esquecer da camisinha nesse carnaval. São as frases do duplo sentido. Por exemplo, vai acampar, vai armar barraca. Já lembra da camisinha. Olhou pro relógio, pronto. Ih, vai ter que tirar o atraso. Lembrou da camisinha. Um patinho tomando banho, isso mesmo. Afogando o ganso, viu? Não dá pra esquecer de levar a camisinha. Peraí, quem mais lembra a camisinha? É o Ministério da Saúde dando mais atenção a você. Lembrei, vou fazer manutenção no carro. Vou trocar o óleo. Lembrou da camisinha. Brasil, um país de todos. A educação de Itapema foi reconhecida nacionalmente. Itapema orgulha-se em oferecer. Salas informatizadas. Quadras esportivas. Bibliotecas. Uniformes. Merenda de qualidade. Transporte escolar. Natação infantil. Inclusão de alunos especiais. Projeto caminhar. Projeto casa. Metodologia de projetos. Por tudo isso, Itapema tem o mérito da educação brasileira. Prefeitura Municipal de Itapema. Educando para o futuro. Terra Voip. Chega. Sua voz agora será ouvida a 100 limites. Terra Voip. Para o seu computador virar telefone. A sua é falar muito pagando quase nada. Para qualquer lugar do mundo. A sua é o novo Terra Voip. Voip. Terra Voip. Terra. Big Brother Brasil. Amanhã. É dia de tensão, de decisão, de paredão. Gustavo ou Thaís? Qual deles vai continuar nessa disputa? Eu acho que eu sou uma pessoa que tento ser bacana com o pessoal da casa. Gostaria de ficar. Gostaria de ficar na casa porque agora que eu estou me dando bem com as pessoas, eu fiquei muito deprimida no começo, tive grandes conquistas. Quem vai dar adeus a essa casa? E quem vai escapar desse sufoco? Amanhã, depois de belíssima Big Brother Brasil. Oferecimento Minuano, o lava-louças com a magia dos Minus. Vale 1.8 R, ele está na melhor forma. A Solan, a família que não para de crescer. Coreton, cores vivas e luminosas para seus cabelos. Edigean, curta a vida, pegue leve, pegue sua Edigean.